Daia Oliveira, ela já está lá na Vila Popular, um abraço para o pessoal da Vila Popular que sempre dá uma audiência para a gente, sempre nos acompanha. Muitas, aliás, famílias de bem que moram ali, obviamente, infelizmente, eu sempre falo, né, que por mais humilde que seja o bairro, as famílias que moram ali são trabalhadoras, guerreiras, famílias de bem. E, infelizmente, algum, um ou outro bandido é que se infiltra nesse meio, né? Minha querida, seguinte, eu sei que você está na Vila Popular, foi daí, então, que partiu, que fugiu, aliás, né, esse rapaz de 21 anos que conseguiu chegar na UPA e aí sim, então, acionou a polícia e toda essa operação foi desencadeada. O que você tem de informação até o momento em relação ao Tribunal do Crime, essa casa que estava sendo utilizada para fazer, então, o júri, também a sentença e até mesmo a condenação desses rapazes? Oi, Rúdi, bom dia, olha, é isso mesmo, eu estou aqui na Vila Popular, inclusive, um pouquinho antes de você nos chamar, passou uma viatura da Polícia Civil, porque eles seguem fazendo diligências aqui no bairro Vila Popular, no bairro Vila Carioca e no Vila São João, que são um pouquinho mais à frente e nós temos a informação de que aqui, nesta rua Albatroz, foi um dos cativeiros, porque as vítimas teriam sido levadas para três cativeiros, Rúdi. Isso segundo relatos da vítima que estava em cárcere privado, conseguiu fugir, chegou à UPA e foi, né, a delegacia para prestar estes depoimentos. Bom, Rúdi, eles foram rendidos, segundo relatos dessa vítima que fugiu na tarde de domingo, ele e mais duas pessoas, os dois amigos que seguem procurados, que a gente não tem informação até o momento se eles foram executados ou se seguem desaparecidos, né, em posse ainda das pessoas que fazem parte desta facção criminosa aqui em Três Lagoas. A informação que temos é que eles seguiam para uma festa, as três pessoas, na tarde de domingo, no bairro São João, que não é este, é um pouquinho mais à frente, quando foram rendidos sob ameaça de arma de fogo. Eles foram, né, encapuzados, colocaram um capuz neles, tudo, e colocaram eles numa viatura e logo em seguida renderam eles em uma residência. Nesta residência começou o interrogatório. Por que começou esse interrogatório? Segundo os sequestradores, né, quatro pessoas, a princípio, que nós temos informações, eles tinham a suspeita de que um dos irmãos das pessoas que estavam rendidas ali havia postado uma foto na rede social, dando um sinal, sinalizando que ele fazia parte de uma facção criminosa rival. Essas são as informações preliminares que a Polícia Civil conseguiu nos repassar até o momento, porque as investigações continuam rude. Mas, segundo relatos desta vítima, né, que fugiu do cárcere, que conseguiu escapar, todos negaram, todos negaram. E continuaram o interrogatório, eles foram amarrados, foram obrigados a se ajoelharem e a gente sabe que numa situação dessa, o chamado Tribunal do Crime, fica a ameaça sob arma de fogo, ameaçando a execução com socos, pontapé, chutes, com diversas ameaças. E depois dessas primeiras, desses primeiros interrogatórios, eles foram levados a um segundo cativeiro e depois para um terceiro. Isso durou de domingo até a tarde de ontem, a tarde de terça-feira. Ontem não, né, na tarde de terça-feira. Bom, Rúdi, a informação que nós temos até o momento são essas. Eu conversei um pouco mais cedo com o delegado da SIG, ele é o titular, é o doutor Ailton Pereira, ele confirma nessa entrevista que eu vou chamar agora alguns fatos, né, e fala de quantas pessoas possivelmente estão envolvidas nesta facção criminosa. Eu vou chamar essa entrevista agora para a gente poder acompanhar juntos. A gente ainda continua em andamento, né, hoje durante o dia nós vamos diligenciar no intuito de localizar as vítimas que estão desaparecidas e também para descobrir a real motivação desse fato criminoso. Eram três vítimas, uma conseguiu fugir, duas não foram localizadas, só que no local onde elas estavam sendo mantidas em cárcere privado, nós notamos vestígios de muito sangue, dando a entender que elas teriam sido feridas, agredidas naquele local. A polícia conseguiu identificar familiares dessas pessoas que estavam sendo mantidas em cativeiro? Sim, conseguimos identificar familiares, até porque na semana passada também nós realizamos algumas diligências, porque dentre esses familiares haviam ali pessoas com antecedentes policiais com mandado de prisão em aberto, inclusive a própria vítima que conseguiu fugir, ela tem contra si um mandado de prisão expedido lá pelo Estado da Bahia, que foi também cumprido, e então esses familiares foram identificados e foram ouvidos. Essa facção, na verdade, nesse fato em si, nesse fato ali que nós tivemos contato com a vítima que fugiu, que ela passou para a gente, que havia mais de 10 a 12 pessoas envolvidas nessa trama criminosa, segundo ela. A polícia já sabe de outros suspeitos? Sim, na própria madrugada a polícia militar, diligenciando com a vítima, conseguiu identificar um dos autores, ele que está sendo procurado, que seria o proprietário do segundo local do cativeiro, tem mais pessoas envolvidas, nós temos alguns apelidos, algumas características, e agora vamos diligenciar durante o dia para ver se identificamos os demais envolvidos. Bom, Rúdi, acompanhamos então a entrevista do doutor Ailton, declarando algumas informações, confirmando alguns fatos, como você já disse no começo, como eu já disse também. Rúdi, inclusive neste momento tem uma viatura aqui da Polícia Civil, não sei se o nosso cinegrafista consegue mostrar, eles seguem fazendo diligências, vão passar aqui ao nosso lado neste momento. Rúdi, a situação é a seguinte, não temos até agora informação da ordem, de onde partiu essa ordem para manter essas três pessoas em cárcere privado, não se sabe se foi de uma prisão de segurança média de Campo Grande, se foi daqui de Três Lagoas e se foi de fato de presídio. A suspeita é forte de que a ordem tenha vindo de um dos presídios, mas a Polícia Civil segue nas investigações. Volto com você aí no estúdio. Dai, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Não sai daí não, tá? Não sai daí não, que muito provavelmente a polícia não está aí à toa. A polícia está neste momento lá na Vila Popular, e é uma viatura caracterizada, ela está no local, muito provavelmente para colher provas, ou até mesmo fazendo diligências neste momento, para tentar conseguir informações, porque é o seguinte, como nós já dissemos aqui, os corpos, os possíveis, vamos tratar assim até o momento, porque é o seguinte, o rapaz de 21 anos fugiu. Coloca as imagens que a gente tem lá do local, porque muito bem lembrado aí, destacado pelo delegado, tem também aquele local onde tem ali o sangue, ou seja, há um indicativo de que pelo menos uma agressão física possa ter acontecido dentro dessa casa, onde estava sendo então mantido, esses jovens estavam sendo mantidos em cárcere privado, e onde muito provavelmente estava sendo então feito o julgamento desses rapazes. A princípio, nesse primeiro momento, o que se foi levantado, a primeira hipótese, é que eles teriam ali uma possibilidade de dívida com o crime organizado, com uma facção criminosa, e para pagar essa dívida não tinham grana, e aí iriam possivelmente pagar com a vida. Uma outra possibilidade também, é que já está sendo levantada, é que pode ser uma rixa pessoal, ou até mesmo guerra entre facções, e isso nos preocupa demais, porque em Três Lagoas, a gente ter guerra, essa disputa entre facções, isso é muito preocupante. Agora pede para a nossa querida Daya Oliveira se posicionar lá novamente, porque eu quero justamente que ela traga essa informação, porque já foi levantada pela polícia, dentro das investigações, que infelizmente nós podemos ter essa briga, essa disputa por território, entre facções rivais. A Daya Oliveira, deixa eu conversar com a Daya, que ela está lá na Vila Popular, ela está ao vivo lá na Vila Popular, onde acabou de passar uma viatura, movimento amanhã inteira de viatura para lá e para cá, justamente porque ainda não foram localizados os corpos. Daya Oliveira, o que se tem de informação, o que a polícia conseguiu apurar até o momento em relação a esses corpos? Ou seja, porque tem aquela premissa, aquela premissa inicial de que, se não tem corpo, não tem crime, mas tem um relato muito forte e contundente do rapaz de 21 anos, que conseguiu fugir desse cativeiro e acionar a polícia, que por sinal, esse rapaz de 21 anos também tem um mandato contra ele, também está devendo para a justiça. E em relação às possibilidades, porque no primeiro momento, o Tribunal do Crime, mas pode não ser isso, pode ser uma disputa entre facções rivais ou até mesmo uma dívida pessoal, o que o delegado conseguiu relatar para você em relação às linhas de investigação que estão sendo tomadas? Rúdi, o delegado não confirmou nada até o momento, mas a linha é essa. A possibilidade é que exista essa rivalidade, mas eles precisam identificar o motivo. Se é droga, se tem droga envolvida, se é por outro motivo, a suspeita, pelo conhecimento, pelo know-how dos policiais, é que haja droga envolvida, é que exista essa rivalidade entre facções criminosas. E o delegado, enquanto você estava aí passando a informação sobre o caso, ele passou aqui, continua fazendo as diligências junto com outro policial. E, se possível, eu quero fazer uma nova entrada, uma nova participação do local onde essas vítimas, as outras duas vítimas, amigos da terceira, que conseguiu fugir, que conseguiu chegar na UPA, o local onde eles teriam sido baleados. Então, eu quero ir até o local para poder mostrar à população e a possibilidade que eles realmente estejam mortos. Porque, pelo delegado, ele disse que havia muito sangue e ele acredita que eles tenham sido mortos e que os sequestradores tenham escondido os dois corpos. Mas eles seguem investigando o caso para saber quem mais está envolvido, para onde eles poderiam ter ido, se foram longe, se seguem aqui em algum local em Três Lagoas. E a possibilidade é que haja uma movimentação, de que ainda exista movimentação e suspeitos aqui no bairro Vila Popular e pelas redondezas. Rúdi? Gente, ó, até o momento, nós não tivemos acesso à casa diretamente onde foi feita esse tribunal do crime, porque a polícia estava preservando o local. A Dai Oliveira, se tiveram a manhã inteira rodando ali a Vila Popular, não conseguiu localizar a casa. Então, é o seguinte, Dai, vou te liberar para você poder, então, correr atrás disso e a qualquer momento você tem prioridade total. Chegar no local, é só chamar que você entra ao vivo.